A questão da flexibilidade do alongamento É interessante? Não é interessante? Você necessita disso? De trabalhar isso? Vamos lá! Bom, a questão do alongamento nada mais é do que você distanciar da origem a exerção do seu músculo Você vai lá e estende o seu músculo, deixa um pouquinho mais longe Mobilizando a sua articulação, que muitas vezes pode ter uma origem Pode ter a inserção mais estável, ela pode não se movimentar nos dois lados Então está aqui a origem, a inserção vai lá, aí você estica a inserção Você alonga o seu músculo, você distancia a inserção da origem muscular Beleza? Isso é um alongamento Existem diversos tipos de alongamento Os dois básicos é o alongamento passivo e o alongamento ativo Alongamento passivo é aquele em qual você vai lá, alguém vai lá e te alonga essa musculatura Vamos pegar aqui o punho Pega o punho e vai lá e alonga aqui a musculatura dos seus flexores do seu punho Beleza? Você faz o movimento contrário da força, você estica Vai lá, pá É um movimento passivo, você está só passivamente E outro seria o alongamento no qual você ativamente, você alonga Vai lá, balança o braço lá atrás para você alongar o seu peitoral maior Aí joga lá atrás e volta, trabalhando essa musculatura no qual com movimentos ativos Você está distanciando a origem da inserção do músculo Beleza? Ponto Isso é alongamento O trabalho de flexibilidade nada mais é do que você fazer essa posição do distanciamento do feixe muscular Como eu acabei de falar, da origem da inserção Só que você segura, você tensiona por um tempo maior Para justamente você promover uma modificação muscular na sua fibra muscular Você está realmente estirando ela Você está querendo ter uma modificação morfológica Seria a palavra? Não, não, não é morfológica Fisiológica? Não, 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 não É uma modificação anatômica no qual você iria alongar um pouco mais Distensionar esse músculo Deixar ele mais alongado A tensão muscular que você tem entre a origem e a inserção Seria reduzida com o trabalho de flexibilidade Não que o seu músculo vai ficar maior Beleza? Entendido? Você está simplesmente distendendo o músculo Você está tirando a tensão do seu músculo Você está distensionando o seu músculo Não é distendendo, tá bom? Você está distensionando o seu músculo Você está tirando a tensão muscular com o trabalho de flexibilidade Onde você facilita com que esse movimento seja facilitado Fique mais fácil de você mobilizar a sua articulação Você tem uma rigidez muscular menor com esse trabalho de flexibilidade O grande ponto do trabalho de flexibilidade É porque para você preservar suas articulações Para mantê-las no local correto No local que ela tem que ficar Você tem que ter uma certa rigidez muscular Você tem que ter essa tensão muscular Tanto que muitas pessoas que possuem esse problema de hiperflexibilidade Para as pessoas que estendem o braço E o braço não fica aqui retina 180 graus no caso Ele vem aqui para baixo Tem uma mobilidade articular um pouco maior Isso muitas vezes também Por conta da menor tensão muscular Que acaba segurando Tanto que uma das coisas que a pessoa pode fazer Para preservar a sua articulação É justamente fazer um trabalho de força Para tensionar esse músculo E assim ele ficar mais tenso E manter mais justa essa articulação Para a articulação ficar menos solta Digamos assim Beleza? Então esse é o ponto Aí a gente para para pensar Agora que eu falei assim por alto Sobre a flexibilidade do alongamento Por que seria interessante Seria interessante um corredor ser flexível? Por que seria interessante ele ser flexível? Flexível nada mais é do que você conseguir fazer essa mobilização articular Você tem um movimento articular Tanto da extensão, da flexão De uma forma ampla De você ter uma amplitude articular grande Certo? Beleza Temos esse ponto que é interessante você pensar Mas em que região o corredor precisa ser flexível? Onde que exige durante o movimento dele Um maior alongamento durante a sua corrida Durante o movimento da marcha Durante o movimento da sua corrida Ele precisa ser flexível no tornozelo? Ele precisa ser flexível no joelho? Ele precisa ser flexível no quadril? No quadril Por que ele precisa ser flexível no quadril? Para justamente conseguir aumentar a passada Mantendo a postura dele na posição correta Mantendo a posição e alongando a passada Muitas vezes por falta de flexibilidade no seu quadril Você não consegue alongar a sua passada Você não consegue aumentar o seu passo Por conta dessa tensão muscular Que você tem muitas vezes uma rigidez Nos músculos flexores do quadril Que sobe o joelhinho Não permitem que o seu joelho vá lá atrás Que não permitam que faça a extensão do quadril O glúteo trabalhando e jogando o joelhinho lá para trás Deixa eu ver se o passo dele Que joga lá para trás Porque tem um músculo à frente Que não está permitindo que isso aconteça Correto? Da mesma forma isso pode acontecer no sentido contrário Na hora que você tem que flexionar o seu quadril Para atacar o seu movimento No qual você vai estar alongando a sua musculatura posterior Beleza? Então, às vezes é necessário você entender onde você precisa de maior flexibilidade Para que o seu músculo tenha uma maior ação Mas muito mais do que a flexibilidade A gente precisa de mobilidade Mobilidade é você conseguir movimentar esse músculo Ou esse músculo Essa articulação Ir lá atrás e lá na frente Ter mobilidade, não só flexibilidade Lembre-se que a flexibilidade Às vezes você tem uma questão de não ter a tensão muscular Para mobilizar a articulação De ir lá atrás e lá na frente Então não é só uma questão de Ah, eu puxo a perna, a perna vai lá atrás Você precisa de ter a força necessária Para você mobilizar essa articulação Tá bom? Entendendo por esse ponto A gente precisa trabalhar muito mais a mobilidade articular Do que a própria mente A flexibilidade articular Beleza? Então nesse ponto No quadril A gente tem que trabalhar essa mobilidade Beleza? Para flexionar, estender Ter força para executar isso E ter uma amplitude articular Para a gente executar No qual Com treinos de força e treinos de flexibilidade Você consegue essa mobilidade Ah, mas qual é a diferença de flexibilidade para alongamento? Bom, como eu falei inicialmente O alongamento é só aquele negócio de Vai lá Ah, estiquei aqui Estiquei o bracinho aqui Pá Pá A flexibilidade você fica mais tempo Você tenta promover modificações maiores Na fibra muscular Na tensão Você está distensionando durante mais tempo Onde você pode acabar até Ocasionando micro lesões Nas suas miofibrilas Nas suas fibras musculares Ok? Tanto que não é recomendado Que você faça trabalho de flexibilidade Antes de você fazer um trabalho de potência De força máxima Porque você pode acabar perdendo em eficiência Por conta dessas micro lesões Que você pode acabar gerando Nos seus músculos Ok? Esse é o ponto Então, ah, então eu não preciso fazer alongamento Antes de começar a corrida De fazer atividade? Bom, basicamente não Não há necessidade, entende? Mas é uma questão muito mais psicológica Você fazer uma preparação do seu corpo Você está mentalmente concentrando O que você vai fazer O que você não vai fazer Vai puxar para cá Você está pensando na corrida Que você vai executar No treino que você vai executar Então você está preparando o seu corpo Para fazer isso Mas o que a gente necessita mais É de um aquecimento Ok? Aquecer É, você vai mobilizar as articulações Você vai mobilizar as pernas O que você for trabalhar Na atividade No caso na corrida Vai trabalhar O quadril O joelho O tornozelo Vai mobilizando isso Ativando mais a sua musculatura Aumentando a frequência cardíaca Fazendo com que você tenha Uma maior lubrificação Na sua articulação Você aquecendo o seu corpo Para a atividade em si Beleza? Então esse é o grande ponto Outra coisa interessante Para a gente pensar Quando a gente fala de flexibilidade Pô, mas por que não é preciso Por que não é interessante Eu ter a flexibilidade No tornozelo, né? Bom, tem alguns pesquisadores De andar até querendo, né? Porque o pessoal tem muito disso De querer Porra, qual o segredo do Kenyan, né? Por que o Kenyan não corre? Ah, é porque ele tem um tendão grandão E tal A panturrilha é pequena E com isso ele tem uma resposta Uma ação motora muito mais rápida Ele tem um tempo de contato Muito mais rápido Por que o stiffness Ou a rigidez muscular Ou então do tendão Acaba sendo mais rígido Facilita o tempo de contato no solo Você tem uma resposta Lembra do ciclo Alongamento e encurtamento Aquele nosso amiguinho Do potencial elástico Que favorece Você ter uma corrida Mais eficiente Quando você aplica a força E o músculo vai E volta Retorna essa energia Que foi aplicada nele No momento da absorção Do impacto No qual ele alonga E depois ele volta Rapidamente Se você tem uma resposta Demorada Nesse alongamento Desse retorno Você acaba Dissipando a energia Beleza? Está dissipando a energia Que você está aplicando Então você não consegue Aplicar Ter essa eficiência Então se você É muito flexível No seu tornozelo Quando você aplica a força Seu pé vai lá embaixo Depois volta Ao invés de só fazer durinho Tem uma resposta rápida Do pé Aquela rigidez necessária No seu tornozelo No seu tendão E no seu músculo Para ter uma resposta rápida Trabalhando assim O corpo tendinoso de gold O fuso muscular De uma forma mais eficiente Você acaba Que tem uma resposta Neuromuscular Muito mais rápida A essa ação Onde você trabalha Isso nos exercícios Pliométricos Você mantendo Essa rigidez Articular Que acaba Contribuindo Na sua economia De corrida Na sua técnica De corrida E vai você correr De uma forma Mais eficiente Digamos assim Beleza? Então Compreendido A diferença O porquê E onde que a gente Tem que trabalhar A flexibilidade Em corredores Onde que é interessante Você ser mais flexível Onde é interessante Você ter essa mobilidade Articular maior Beleza? O restante É muito mais Esse trabalho de flexibilidade De alongamento Também para fazer Um relaxamento muscular Você distensionar As suas fibras musculares Que muitas vezes Com exercício Com atividade Elas ficam excitadas Elas tendem a se encurtar E você com trabalho De flexibilidade E com trabalho De alongamento Também Você tende a dar Uma relaxadinha Nessa musculatura Facilitando assim O trabalho Facilitando assim Sua recuperação muscular Tanto que Dentre essas A massagem Ainda é Utilizada E muito Para facilitar Sua recuperação muscular Por conta Desse distensionamento Mesmo você não fazendo O alongamento Ou então O trabalho de flexibilidade Para você ficar Menos tenso Na sua musculatura Devemos fazer Alongamentos Uma vez por semana Como eu falei antes Karen Alongamento Você pode fazer O quantas vezes Você quiser Porque eles não tendem A modificar A estrutura muscular Beleza? O treino de flexibilidade Que é um pouco mais complicado Você pode reduzir Um pouco mais Você pode fazer Dois treinos De flexibilidade Por semana Que é aquele negócio De parar Sentar Puxar Ficar na posição Ali Três Quatro minutos Aí troca Três Quatro minutos Na mesma posição Na outra E puxa mais E faz força E dói Aquecer Quanto tempo Antes de uma corrida? Boa pergunta Rito Cara Quanto mais rápida Quanto mais intensa For a sua corrida É interessante Que você aqueça Mais tempo Beleza? Ou seja Você vai fazer Uma corrida Pô cara Se a gente vai botar Aqui um Limite Você vai trabalhar 110% Do seu limiar De lactato Vamos supor Pô Pode botar Para aquecer 15 minutos 20 minutos Aquecendo Para você fazer Essa prova Que vai ser Uma prova Muito forte É interessante Você esteja Bem aquecido Para fazer Essa prova Vai fazer Uma prova Um pouco mais Mais longa Com a frequência cardíaca Mais baixa Pode aquecer menos Você pode se preparar Para ir fazer Na prova Qual o mais indicado Antes de treino De corrida? Aquecimento Com mobilização Articular Isso Gustavo Isso Um aquecimento Com mobilização Articular Eu indico Eu indico Um bom aquecimento Que eu gosto Que eu indico Até mesmo No método Corrida Perfeita É o aquecimento Você já fazendo Os educativos É Porque você vai Movimentando O seu corpo Você vai pensando No movimento Que você tem Que executar E você já vai Pondo em prática Isso Naqueles 20 metros Você solta No trote Depois do educativo Que assim você vai Preparando Tanto a sua cabeça Para a corrida Quanto o seu corpo Devemos fazer Alongamentos Depois da corrida? Vamos lá Carlos Como eu falei É uma questão De distensionamento Muscular Você pode fazer O alongamento Como forma De relaxar O seu corpo Depois daquela corrida Para facilitar Vai lá e puxa O quadríceps Está rígido Posterior de coxa Isso que os tibiais Estão rígidos Você vai lá E alonga A musculatura Puxa aqui Puxa lá Para tentar Já ir distensionando A musculatura E com isso Promovendo Um relaxamento Muscular Você pode fazer Isso sim Após a corrida Para facilitar Até essa recuperação Como uma coisa Você pode fazer Também é massagem Passar o rolinho E tudo mais Ok? E como se trabalha A flexibilidade Do quadril? Bom Giovanni Basicamente É você Promovendo Uma Flexão Do quadril Acima Do normal E uma Extensão Do quadril Acima Do normal Você vai Promover Esse distanciamento Deixa eu ver Se eu consigo fazer Aqui Articular Você está com A sua articulação Aqui Você vai puxar Lá para cá Para você fazer Vamos supor Que o quadril Está puxando A perna Lá para frente Beleza? E lembrando Que o quadril Não faz Só flexão E extensão Ele também Faz a adução E a abdução Então Você tem que Trabalhar isso De várias formas É cruzando a perna Deitando Puxando Para o outro lado E se tem Mil e um Alongamentos Ou trabalho De flexibilidade Que você pode Fazer para o quadril Yoga é uma boa maneira De promover A flexibilidade É Clarissa Yoga é Depende do tipo Da linha Da yoga Que você está fazendo Mas tem uns exercícios Muito bons A yoga Tanto para o trabalho De respiração De concentração Yoga é muito mais Do que um simples exercício É praticamente Uma religião Mas tem as coisas Que são interessantes A gente fazer E aí Eugênio Testei o Newton O que você acha Para a corrida longa 42 mais Eugênio Já corro com o Newton Há um bom tempo Inclusive Foi ele Que me promoveu Uma contratura muscular Na panturrilha Ano passado Um pouco antes Da 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 maratona De Porto Alegre Porque eu já estava Com a musculatura Fadigada Tinha tomado Umas porradas Em umas quedas Que eu tinha levado De mountain bike E acabou que Ele me deu Uma contratura Na panturrilha Por conta Daquele saltinho A mais Que ele tem Que acaba Tensionando Mais ainda A panturrilha Você tem uma ação Na panturrilha Um pouco maior Se você promove O seu pé Mais para frente Porque ele força Um pouco mais A entrada do pé Mais à frente Mais adaptado Quando você se adapta Está tudo certo Até hoje eu corro Corro com ele Ele é um dos meus treinos Meus tênis De corrida Um deles está aqui Que é o Gravity Ele trabalha com isso Que é interessante Você pensar Boa pegada Eugênio Justamente sobre Essa questão Eu não esperei Muita adaptação Não estava adaptado Eu já pisava Piso de médio pé Vocês estão vendo Aqui Deixa eu ver Está um pouquinho Gasto já Porque esse tênis Já tem mais de um ano Pronto Está vendo Esses negocinhos aqui Isso Beleza Ele fica um pouquinho Mais alto Do que o resto do tênis Isso faz com que Você se adapte A pisar um pouquinho Mais para frente E quando o tênis está novo Então Ele é mais alto aqui Então acaba que você Fica até um pouquinho Mais assim Para cima Aí a depender Da sua adaptação Muscular e tendine Do tendão calcâneo E tudo mais Você acaba estirando Um pouquinho mais O seu músculo Justamente essa questão Da flexibilidade Do alongamento Você estica um pouquinho Mais ele E você acaba trabalhando Um pouco Uma tensão Um pouco maior O seu tendão E seu músculo Que foi o que aconteceu Comigo Eu trabalhei Numa tensão maior Num momento Não adequado No meu treinamento Que estava Num volume De intensidade alta Fui lá Utilizei isso E acabou me gerando Uma contratura muscular Por conta Dessa sobrecarga Na panturrilha Beleza Por conta De utilizar um tênis Que não era Para ter utilizado Mas a gente aprende Aí depois Eu fui utilizando ele Adaptando aos poucos E é um tênis Que eu gosto bastante É o Newton Tem outro aqui também Tem dois deles Que eu uso Que eu acho bem interessante São bem confortáveis Depois que você se adapta Justamente essa questão Da flexibilidade Qual alongamento Para evitar dores Pô Danilo A dor é uma questão Multifatorial Não tem alongamento Certo para evitar dores Um ponto fundamental Que eu espero Que vocês lembrem Para o resto Da vida de vocês É o seguinte O corpo precisa De Movimento Mobilidade Você precisa Trabalhar O seu corpo Beleza Você tem que trabalhar As suas articulações Você tem que movimentar Não existe isso De postura perfeita De você ficar sentadinho Parado o dia inteiro E achar que você não vai Sentir dor Por conta disso O corpo precisa De movimento De mobilidade Você tem que movimentar O seu corpo Beleza Esse é o ponto principal Então seu corpo Tem que estar em movimento Sempre Quanto mais parado O seu corpo Estiver mais rígido Mais tenso A chance de Aparecimento de dores É muito maior Você sentir dor Durante a prova Câibra É errado parar No lugar Com certeza que não Até essa é uma Das estratégias Para você Conseguir Prolongar um pouquinho Mais a sua vida útil Na prova A câibra A câibra bateu A musculatura Contraiu Involuntariamente E não quer soltar De jeito nenhum Você vai lá De uma forma Mecânica Que é Puxando Mobilizando Essa articulação Tentando separar Um pouco mais A origem da recerção Você não está puxando Você está distanciando Um pouquinho mais O músculo Dando aquela esticadinha Para que ele consiga Relaxar Para ele soltar Aquelas fibras musculares Aí ele solta Distensiona E você consegue Mais um pouco Mas a tendência Que com a intensidade Alta Tudo mais Se você não modificar Muita coisa Volte a contrair De novo Vai ser Alonga Até que não dê jeito Não Até você parar De promover O estresse No seu corpo Mas é isso aí José Vale a pena Você dar uma alongadinha Se der câibra Mas se estiver dando câibra É porque você já está Muito fadigado Amigo Alonga, alonga Mas mesmo assim Estou todo duro Nos membros inferiores O que pode ser? Você pode parar De alongar, alongar E começar a fazer Flexibilidade Wagner Galdino Se você não fizer Uma Parar na posição Vai lá Ficar 3 4 minutos Naquela posição Esticando Puxando Aí vai Volta Vai para a posição De novo Estica Tá doendo Tá doendo Fica 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 Você tende a não Ter essa modificação A você deixar De ser todo duro Tá cara Então tem que Alongar melhor Tem que esticar Um pouquinho mais Isso Não adianta Fazer Às vezes Tem que fazer sempre Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma